Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Rui Costa. As obras de requalificação da Rua Direita continuam a dar uma acesa polémica nas redes sociais e também aqui por este painel de comentário na Rádio Lafões. Recordo que, por diversas vezes, enquanto deputado municipal, levantei a questão destas obras, não só quanto à sua execução e modo de execução, mas sobretudo quanto aos objetivos de futuro para a Rua Direita. Temos de entender que a Rua Direita é uma rua estreita, com dificuldades de trânsito, com edifícios estreitos e profundos, com difíceis condições de habitabilidade e que começa, por todas essas razões, a desertificar-se. Era importante perceber que estratégia havia para a Rua Direita. Porque não valia a pena apenas fazer obra por fazer obra, requalificar por requalificar. A Rua Direita é um espaço nobre de São Pedro Sul e é um espaço que não pode ser votado ao abandono. E quando me refiro ao abandono da Rua Direita, não é o abandono por falta de obra, porque essa está feita. Mas é um abandono estratégico. Sem se encontrar uma estratégia de fundo, que permita fixar, por exemplo, serviços públicos, e que, por essa via, obriga à circulação pela Rua Direita, não haverá futuro para esta Rua. Hoje, as pessoas gostam de ter estacionamento perto de casa. Hoje, as pessoas gostam de condições de habitabilidade que lhes garantam algum conforto e iluminação. E o que não falta em São Pedro Sul é espaço para edificar e até imóveis devolutos em zonas com melhores condições que a própria Rua Direita. Este problema põe-se agora, e por se há com maior gravidade, no futuro. Porque, à medida que a Rua Direita for sendo desertificada, de comércio e de habitantes, estaremos a abrir portas para ter um gueto em São Pedro Sul. Uma zona onde, com maior facilidade, poderão ocorrer fenómenos de degradação urbana, mas também de marginalidade. É, por isso, fundamental pôr pés a caminho e encontrar uma estratégia de fixação de serviços públicos, municipais ou outros, na Rua Direita, que lhe devolva alguma vida, e encontrar uma estratégia para repovoar esta artéria com tanto significado e com uma localização tão nobre na nossa cidade. Enquanto não se tomarem medidas neste sentido, bem podem os comerciantes queixar-se, bem pode a Câmara Municipal fazer as obras que entender que o destino da Rua Direita estará traçado pelo pior. Até para a semana. Discurso Direto Crónica de Opinião De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões Antes dos noticiários regionais Discurso Direto Opinião que conta Próxima nahmen Na Rádio Lafões Tranov